Música 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 Chegou o momento de tirar a dúvida dos meus amiguinhos Onde todos se divertimos aprendendo junto As vezes a sua dúvida é a dúvida do próximo Ou a minha dúvida quando você vai te responder Pode chegar um momento que aconteça isso E eu vou falar infelizmente eu não sei filho Também vou aprender, vou em busca do conhecimento www.google.com.br Joga lá o Wikipedia, eu procuro outros acessos Outros sites Xvideos, Redtube É, tem algum outro site que você recomenda Tá bom Bom, vamos lá O Marcos Chavarelli Que inclusive é uma pergunta antiga Eu tô, né Fica um pouco off, tô vindo agora Fica tranquilo Se eu não me engano por essas fotos Filho, nós nos vimos Estamos em Goiânia Procede a informação? Posso estar falando da Asneira Mas deixa eu ver aqui Pela foto Vou carregar aqui a foto Eu acho que foi Goiânia, hein Ah, Goiânia Goiânia Certamente Certamente Goiânia Enfim Ele me pergunta uma coisa interessante Eu não sou nenhum engenheiro químico Vou falar aqui Sobre o meu conhecimento Passar do meu avô Para o meu pai Que é engenheiro mecânico Meu avô Ele era economista Porém Vivi em cima de carros e motos E nós Fomos Além de reuniões familiares Passando conhecimentos de um para os outros E se confraternizando Se amando Nesse meu tempo E a questão é a seguinte Bom dia, Messi Tamo together sempre Aproveitando para agradecer os vídeos e dicas Que você manda Seja pela curiosidade Ou por dia a dia Eu gostaria de te pedir Para falar um pouco sobre sua experiência com gasolina Eu parei de beber gasolina Agora eu só bebo álcool Inclusive o álcool Mais single malt Uma coisa mais tranquila Porque agora ele conhece Se você vai ficando com idade Ele vai conhecendo Olha aí, ó Só feinha aí, ó Síndrome do pau pequeno Bom, vamos lá Na Lander Para o dia a dia Eu costumava usar tanto aditivada Quanto comum Não senti diferença Nem pode no sentido Mas para cavasar QR6N Eu percebi que não dá mesmo Para usar comum Então eu sempre vou de aditivada Agora eu vou começar a usar pódium Para testar Mas sinto que só saberei mesmo Na estrada Levando ela ao extremo Correto? Obserção Costuma abastecer mais em Posso espiranga Que em Brasília Não possuem gasolina de alta Alta octanagem Então foi em Goiânia mesmo Porque você está em Brasília Está vendo? É isso aí Muito bem Não, a gasolina do posto Ipiranga Ipiranga A gasolina do posto Ipiranga Premium É tão boa quanto a pódio Não queria te falar nada Tá? É que as pessoas não sabem Eu vou te falar uma outra gasolina então Que a galera não vai acreditar Mas eu testei Fica tranquilo Vi no papel a diferença Papel! Papel! Quando você não tem nada Você ganha alguma coisa É muito O que você conta Sobre o que você já percebeu E observa dia a dia Estrada Gasolina Às vezes na pista E aí fechou com a melhor maneira De ter uma boa ideia E ter várias ideias Linus Pauling Certo? Filho É o seguinte É... Você falou que usava Aditivada na R6 né? Olha só filho Na Lander Eu usava Comum Gasolina Comum E sempre foi muito bem Usava pódium Pra quando eu ia no cartódromo Etc e tal Realmente quando ela tá original Não senti muita diferença Agora quando eu coloquei o escape Colocar uma comum em pódio Você sentia a diferença da pódium Na Lander principalmente Eu senti isso É... Aditivada Não tem porquê Eu não vejo o porquê Aditivada É uma gasolina que tem Detergentes dispersantes Que é pra limpar Os bicos injetores O sistema Tirar aquela goma Aquela porra que faz Não é porra É goma É borra que faz a gasolina comum E isso aí limpa E fica luxo Mas assim Se o... A R6 Não é uma moto velha Você sempre colocou Gasolina normal Não deixou ficar parada Há muito tempo Porque o problema É você colocar gasolina comum Por exemplo E deixar a moto um mês parada 15 dias Então não sei o que Porque aquilo decanta E aí vai fazendo a merda Então assim Se usar uma vez por final de semana Alguma coisa assim Não tem porquê Colocar aditivada Eu não vejo Eu não sei que o dedo seja velho Porque você precisa limpar Em moto nova você não precisa limpar nada Entendeu? E outra Se você chegar lá Sempre usou comum Ou pódium E tal Principalmente pode Eu vou chegar na pódium já Mas comum E usa diariamente E tal Você vai colocar aditivada Você vai colocar aditivada De repente você vai lá Enjuntando aditivada É capaz de ainda Você dar um efeito ao contrário Tipo assim Limpar tudo de uma vez só E entupir E dar merda Entendeu? Então tipo assim Você vai fazer uma limpezinha Vai meu Gradual Põe comum E 10% aditivada Aí põe mais 10% Vai aumentando até chegar em 100% Que aí você faz a limpeza completa do sistema Sem foder com tudo Entendeu? É a mesma coisa tipo assim Você nunca fez exercício Aí você chega na academia E o cara pô Você tá bem no coração Aí você vai na lesteira E põe velocidade de 15% E anda meia hora No dia seguinte irmão Você não anda mais Porque é uma coisa que você não estava acostumado Mais ou menos essa ideia Eu gosto de trabalhar muito o corpo humano Porque aí a gente aprende Então aditivada pra mim Não tem significado A não ser que a moto seja velha Ou tá não sei o que Aí tudo bem Você querer fazer uma limpeza Ou a cada 6 meses Eu quero fazer uma limpeza Do tanque da minha moto Aí você faz Vai completando com 10 não sei o que E assim vai Eu usei Um tempo de comum na Lander E depois que eu coloquei a ponteira Eu só usei pódio Hoje eu uso na minha moto V Power Racing Da Shell É a melhor gasolina que tem E veio 3 cavalos Nas X6 Em dinamômetro E foram 3 diferentes Que eu passei Beleza? Então só pra vocês saberem Então V Power Racing Da Shell Vou contar uma dica aí pra vocês Até meus amigos concorrentes Pode usar também Vamos evoluir a cavaleira Nossas motos Vamos complicar minha vida Mas foda-se Amanhã eu tive um colho da carteira E você não sabe o que aconteceu Enfim filhas Agora é sério Todos vocês Tá? Meus amigos Meus colegas de trabalho Não sendo colegas ou não Usem V Power Racing Da Shell Agora Então a pódio V Power Racing Você tá ganhando alguma coisa Da Shell? Você se engasgou foi? Não tô ganhando nada Tá? Você entrou muito bem Você colocou muito bem Eu não estou ganhando porra nenhuma De nenhum deles Pra falar alguma coisa aqui Tá bom filhas? O que que eu faço Nas X6 V Power Racing Tá? Por que? Porque a V Power Racing Ou a Podium Ou a Premium Não tem É... Ela não dispersa Ela não faz Essa porra Devido a alta octanagem que tem Que é uma gasolina mais Top Que a gente tem que se aproximar Do lado de fora Por exemplo Não tem essas misturas Tem um pouquinho Tem que o brazuca é foda Mas ela não faz Então por exemplo É melhor você completar A sua moto de Podium E deixar ela parada com Podium Que você não precisa nem Usar aditivada Porque não vai estragar Do que usar Comum E deixar parada um mês É aí que fode o problema Entendeu? A Comum pra um uso diário Todo dia Beleza A Comum pra cada 15 dias Um mês Eu já não recomendo Aí é Podium V Power Premium Entendeu? Aditivada Se eu uso V Power Se eu uso Premium Eu não tenho porque usar Aditivada Entendeu? Aditivada é pra coisa velha Quando você quer limpar Alguma coisa assim Que tá porra Só Essa é a minha opinião Ah, mas porra Vamos falar de outro A manual do carro Fala que no reservatório De partilhar frio Você tem que colocar aditivada É, tem uma aditivada Porque ela não faz A porra da goma Da boa que faz a Comum Só que no meu sabero Por exemplo Tá a ver Power Racing lá dentro E ela pega ó Na hora Você entende filho? Então é isso aí Então é só porque A alternagem da Comum E da aditivada É a mesma Certo? Então mano Fica sossegado Esse negocinho de limpar também Joga lá e não precisa A ativada Então Comum pro dia a dia Racing V Power Ou Podium Ou Premium Pra pista Estrada e rolê Porque Eu hoje Eu hoje Tem sim Tá bom? É mais caro Mas por incrível que pareça A moto acaba ficando mais econômica Tá? Moto de baixa cilindrada Pode colocar Comum Não tem problema Agora Quando eu vou Eu vou fazer a revisão da Savela Que é na Giovanni Grant Eu não gosto mais dessa região Não sei Não me encanta Mas eu não conheço Então o que eu conheço Eu conheço a Target Race Que é na Clodomira Amazons Pra você Excelente Office Se você tá com uma Kawasaki Que tá com dúvida Você pode ir na K10 Motos Lá você tem um Que pode te dar Uma ajuda também Nesse ponto E essas as minhas Recomendações Pra você A segunda ajuda Eu fiquei meio decepcionado Isso é ele Com o rendimento da Ninja 250 Alvaro Ele não falou Alvaro aqui Mas eu quis chamar a atenção Que você tava um pouco acionado Puxei 600k nesse final de semana Na Bandeirantes Final de semana Que eu acredito que foi Faz um tempo já Que esse e-mail tem 10 dias É E o máximo que eu coloquei nela Foi 145 Não sei se vai ser painel Ou GPS Mas acredito que seja painel Sei que é uma 250 Mas imaginava Pelo menos uns 170 De final Será que vale a pena Colocar no Dinamoment Fazer reparamento Fazer filtro etc Abraço Parabéns pelo canal Observação Comprei todos os equipamentos Na Moto Sprint Por sua causa Joga na casa deles Alô Du! Du! Caralho! Olha aí ó Comprou todos os equipamentos aqui Por causa minha Joga na sua cara Joga na casa deles Então joga nele lá Ele não tá aqui Ele não tá aqui Ele não tá aqui Olha esse e-mail Olha esse e-mail Ei! Filha vamos falar o seguinte É... Presta atenção Se você tá com dúvida Na motocicleta Se você tá sentindo Alingalas opar Cagar Sei lá aí Alguma coisa assim Já te adianto Que a Ninja 250 Abaixo dos 5000 RPM Não tem ninguém Ela sofre mesmo Se você tá sentindo Alguma coisa porca Acima disso Recomendo você passar Antes de começar o fuça-fuça Porque quando começa o fuça-fuça É uma merda Não sei se perde Se você se embaraça Não sei o que tá acontecendo Quando você vai ver Você quebrou tudo Eu... Experiência própria também Fuça-fuça não... Passa lá no dinamômetro E vê Por quê? Por quê? Porque, filhos Cada motor é um motor Cada um tem um jeito Pode pegar a minha X6 Pegar o do X6-0 Às vezes tem uma que dá 109 Uma que dá 110 O torque dessa é maior que aquele Então isso aqui Porque é o fechamento do bagulho Não tem jeito É o amaciamento que foi feito É o caralho Então não tem como Entendeu? Tipo, eu em ereção Por exemplo Bom, enfim É... O que você tem que fazer é o seguinte Você vai passar no dinamômetro E vai ver lá o gráfico Porra! Vai comparar com outro Porque já montei em base de dados Pega o manual Vai lá ver Pô, tá batendo ó A linha tá uniforme Tá luxo Porra, legal Tá luxo Então... Pô, vamos fazer um filtro esportivo Vamos colocar um escape Vamos dar uma ajeitadinha Pra vir mais Porra, legal Que gasolina você tá usando? Tá usando common? Põe o pódio Vê se na pódio já dá aquele up Quando você pesa, filha De repente você tá pesado Existe uma certa... Muito vento de fronte? Tá no meio vento? Você pega a tarde Vai rodar o rolê Vem vento de fronte? Perde rendimento Opa! Você pode ver minha moto Quando eu pego muito vento Ela não dá muito cheio Quando eu tô atrás de um vácuo Você entendeu? Tem várias... Então põe no dinamômetro V Porra, tá luxo Tá conforme tem que tá Pô, beleza Vamos equipar a moto Ih, tá cagado ó A sonda não tá lendo legal A sonda que tá cagada Puta, tá dando uma... Uma... Como é que fala quando dá assim? Uma sinóia Uma... Uma... Entendeu? Dá tipo um batimento cada dia Que tá morrendo Sei lá eu Tem que ser assim né O olho bonito Tem que dar aquela morrida final Tipo um avião caindo Mas... Né? Então se tá luxo Tá luxo Agora se tá cagado Dá pra ver Você entendeu? Aí sim Opa, tá cagado Precisa fazer isso aqui e tal e isso aqui E descobre Antes de começar o fuça-fuça Pega ela Passa num Dye na mão Passa como tá com a casolina hoje Põe um apódio Passa a ver Certo? Faz essas... Essas brincadeiras A moto é isso É uma emoção A moto é um relacionamento A moto Muitas vezes você não tinha nenhum problema Você comprou um Olha só que gostoso Aí já vira um... Um programa de semana Porra, hoje que que eu ia fazer? Caralho, eu ia acordar Ficar aqui em casa Costando o saco Não, eu vou pra uma oficina Vou botar a moto de namômetro Curtir Entendeu? Porra, é mó tesão Eu gosto de fazer isso Entendeu? Às vezes eu gosto muito mais Do que entrar num site pornográfico Por exemplo Porque eu vim da minha vida inteira Entrando num site pornográfico Entendeu? Dos 10 aos 15 anos Dos 8 aos 15 anos Sete pornográfico Quando você passa dessa fase Você já... Entendeu? E hoje com o Whatsapp Com o acesso dessas ferramentas O pornô ele acontece o dia inteiro Fora as meninas de 2,10 anos taradas Então assim Porra, pega o fim de semana Vai pra oficina Entendeu? Dá uma mudada Essas coisas assim Você gosta né Alvinho? É uma merda Muito bem Essa aqui é do vento Eu vou deixar pro final Porque daí a gente faz na moto Álvaro Que bem O André Nezzi Opa, Félio Cara, tem um MT-09 Tenho vontade de fazer uma viagem pro Ushuaua Ushua Ushua Ushuaua 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 Fez uma missão babilônia aí na sua casa No ripio No ripio No ripio Não sei o que que é ripio Será que rola? Ou será viável uma tenera de 250? Ó Já começamos a ter uma coisa Tenho estatura baixa 1,65 Molho Tô brincando Será melhor começar com a Praia 250 Ou parto uma Tiger 800 direto Sucesso pra ti Olha filho Eu não sou adventor Nunca fui pra Shishawa Nem pra Terra do Monge Nem pra Fuego del Diablo Castillo Rolare Outro lugar interessante Atacama Jare de Sertão Nunca fui pra nenhum desses lugares Machu Picchu Peru Gosta? Gostas? Ah Belíssimas esmaias Se for machuquito Vai pra estourar uma Ó É o seguinte MT-09 irmão Eu não sou aventura Nem nada Não tenho esse Eu não posso falar daquilo que eu não sei Mas eu tenho certeza Daquilo que eu sei Não é uma moto pra isso né filho Então Não inventa caralho Né? Você vai levar a velhinha pro Hopi Hari Ela é cadeirante Não dá né irmão? Nada contra a velhinha Mas porra Leva ela pra um joguinho de baralho Tal Não sei o que Entendeu? Ah a moto não é velha Não é o exemplo Que veio na cabeça agora O exemplo ele vem Eu tenho que jogar Então o que que você vai fazer? Você vai Pegar uma Teneré 250 Vai demorar mais a viagem Vai vai ser um caralho E tal Mas você vai achar pecinha em qualquer lugar Se der um beozinho Na farmácia do Tio Juca Juan Javier Borracharia Né? Na mãe do 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 caminho Elisilha Meida Embreades Tem lá um negocinho de Tenerézinha Porque tem os caras que vai de Tenerézinha Entendeu? A Tiger Pô tesão pra caralho Mas pela tua estatura Lugar novo Será que é uma moto mais pesada Pra você se foder? Eu não sei Mas assim O Teneré é o Tiger Aí você vê o que você quer fazer Entendeu? Se for fazer Tiger Vai pro trecho que não vai atolar Faz uma pinha maior Se for Teneré Aí vai no box Vai no box não No bosque né Vai visitando os ursos Alguma coisa assim Mas MT-09 Não dá Tá? Não dá Não inventa A moto é tesão Não vai quebrar a moto por causa disso Para Compra passagem Vai de avião essa nela também Entendeu? Fala assim Galera quando vocês estão indo? Eu estou indo na quarta Beleza Faz as contas Pega um avião na segunda Chega lá na terça Caralho André você já chegou? É ló Vem no conforto First class Agora é o seguinte Entendeu? Vai tirando foto da janelinha É mas não é aventura Ló É o Bruno Pires Husky Varma 510 Ou BMW 650X Moto Country Durvão Min ajuda Cara uma semana atrás Te escrevi perguntando da sua Husky Pois eu tenho interesse em comprar uma Te perguntei de manutenção E como você iria fazer Para conseguir pés de reposição Por exemplo motor e tal Engraçado né mano Vocês começaram a gostar da moto né É uma moto que Esquecida Morta Olha como acendeu A galera está procurando É um tesão a moto Mas eu estou sofrendo Já vou para um mês em depressão Esperando as minhas peças chegarem Inclusive queria conversar com vocês Que as peças da minha moto Hoje elas conhecem muito mais o mundo que eu Eu nunca fui para a Europa Minha peça vem de lá Viajou Primeira classe Comeu E tal Eu sempre recebi um salgadinho no avião Porra ela comeu salmão Com limão siciliano Vindo para cá Caralho Isso é louco Então assim Isso é gostoso Eu sei que Por exemplo minhas peças conhecem o mundo Isso é um prazer que eu tenho Aponto O ponto agora é que apareceram duas motos aqui na região de Campinas Uma Husqvarna e uma BMW Que eu nem conhecia Mas é basicamente concorrente da Husqy 610 Eu não sei se são o mesmo conceito Mas cara Estou muito na dúvida mesmo Me dá uma luz Os atarrachas saiam Vamos mandar para ele E me aponta um caminho Oh grande guru das motos Mano eu vou apontar um caminho para você Eu comprei uma Husqy caralho O que que eu vou apontar para você irmão? Pera aí A BMW é essa aqui Eu já entrei Para ver o negócio Sabe que BMW é? É a que está na Target Aquela que eu via lá Aquela prata É animal a moto Eu queria pegar aquela porra O foda é que sempre que eu falo Eu quero pegar essa moto Ela vende Tinha umas vezes que vocês estavam no canto Compraram Tinha uma outra que eu falei Puta acho que eu Compraram Vai ver tem um LX nessa porra A Husqy não está anunciada aqui Mas ela é com escape a capa Eu vi que completo Top deve estar fazendo uma barulheira do caralho Mas a capa é a capa Coisa mais inútil Disco flutuante na frente Outras pecinhas chiques Como pedaleira Mesa de motocross Etc Porra da hora velho Você não mandou uma moto aqui Mas deve estar da hora O dono disse que fez o motor inteiro E que seria um motor zero Entre parênteses Nunca se sabe Nunca se sabe Motor que já quebrou Se não foi bem feito É um caralho hein meu Eu pelo menos sei que Meu motorzinho está fechado Pode ser que é uma história Mas está fechado Não vai estourar nada Chega velho Isola essa porra Não aguento mais É As peças estão muito próximas de preço Eu não sei Cara as vezes penso que a BM será mais confiável É o melhor negócio Mas as vezes que é mais moto Divertida De qualquer forma as duas são monstra branca Que vão dar trabalho eu sei E se eu não cresce trabalho Eu deixava o dinheiro no banco rendendo Que dava Andava Deixava o dinheiro no banco rendendo E andava de seje Tá certo filho É esse aí Eu também fiz isso Falei ah mano Tá aqui essa merda Vamos foder aqui Mas cara o que eu faço Me dá uma luz De novo Pega lá essa merda Vamos mandar duas vai Você prefere de fluorescente LED ou normal Felps Falou um abraço É nóis Sai da praia Tá bom de férias Olha que maldito Já saí seu capeta Ô filho Deixa eu falar uma coisa pra você Sinceramente Eu também não conheço a ver Eu pirei na moto Gostei muito Compraria Mas eu gosto muito da Husky também Em relação a peça Eu comprei as minhas Chamas Rusca Parts E aí meu Fiz pro Pelo Denílcio Que é um cara de Campinas Que mexe com essas pressas Não sei o que E tá chegando Parece que ela já tá no Rio de Janeiro Então assim Eu já tô um mês esperando essas porra chegar Demora Se você não tiver pressa Eu também achava que eu não tinha pressa Mas tá me tendo depressão essa porra Então eu tenho pressa Descobri que eu tenho pressa assim com a moto Então Cara Eu não sei Eu tô vivendo tudo entendeu Eu peguei a Husky Pra viver um negócio diferente Eu tô vivendo tudo Eu sou novato da Pah Husky Pra te falar alguma coisa Mas que a moto é um tesão É um tesão Caralho Eu não sei o que te falar É que a BMW também é louca Porque eu vi a moto Não andei em uma Mas eu vi e paguei um pau também Mas se ela lembra um pouco a 610 Pelo que você fala aqui Eu não sei não andei na moto Pode ser que sim A 510 é mais louca Entendeu Quer saber vai de Husky também Vamos todo mundo ficar de Husky nessa porra Vamos levar a Husky de volta Falar assim Aí ó O café tá subindo Desceu É Pega a Husky Mas a BMW é luxo Não sei É que nem um outro blog aqui que mandou Já vou aproveitar rápido Aqui ó Quer ver ó Dá uma olhada aqui ó Ó Vamos falar aqui dessa aqui ó Ai caralho Cadê Aqui Gustavo Oliveira Me ajuda amigo Eu tô comprando uma com 12 mil km Será que aguenta quanto esse motor em km? E aí Alvinho? Não sei Nós vamos descobrir juntos É foda Também não sei É isso irmão A brincadeira é essa A brincadeira é viver no escuro Não é? É como a vida Porra Você concorda se a vida tivesse detalhada já o que você vai fazer? Era uma merda Então por que não viver no escuro? Imagina um destino que falasse assim Mano você vai ser um merda pra vida inteira Porra que bosta né velho Você vai viver aqui pra quê? Mas se ninguém falar nada Você pode mudar isso Então vamos viver no escuro A Husky vai e não é uma moto pra viver no escuro Entendeu? Não é aquela coisa que você sabe Ah tá tudo bem Tá tudo bem Não não deu merda Opa deu merda Caralho Porra que tesão Tômo vivo Entendeu? É isso aí É essa que é a alegria da Husky Mas essa ideia de falar Ela não tem pra ninguém Eu gosto muito Ela pune muita gente Ela é tipo um padre Só ouvindo os confessamentos Não essa moto sempre deu pau Não essa mulher você vai dar pau nela Ela dá pau naquela Ela dá pau naquela Ela dá pau naquela Ela dá pau naquela Ela fala assim Tá vendo filhas? Nem sempre vocês foram rainhas nos semáforos É isso aí Bom O último aqui Que nós vamos fazer um negócio diferenciado Álvaro que a galera quer ir embora Você tá gostando desse assunto de um minutinho? Tá? Em 22 minutos Tá curtindo? Tá um assunto bacana né? Tá curtindo? Legal Bacana É o seguinte Fábio Henrique Por sino Tipo o Fabio da Hornets É... Fabio Henrique Pearson Fabio Henrique Hornets Não é o Fabio Henrique Ele não é o da Hornets Olá Durval Me chamo o Fábio Muito bom Fabio Henrique Este é uma Fábio Não é? Não é que nem eu Que é Durval Careca e me chamo o Victor Então temos que realmente dar parabéns Moro no Distrito Federal Sou uma pessoa muito magra E isso você tá reclamando? Isso é bom filho Foda ser obeso Eu já fui obeso em vidas passadas Por isso que eu sou tão drenado assim Não querer ficar gordo Eu já passei por muita humilhação Eu já fui tirado de louco e tal Isso na Grécia Turquia E no Egito antes de Cristo Até essas três passagens de mim eu era gordo Não conseguia fazer nada Hoje Tô quase lá Meu equipamento Eu sou uma pessoa magra Com meu equipamento Devo pesar um pouco mais de 60kg Possuo uma fazer de 150kg Moro a 45km do meu trabalho Um pouco longe hein filho Ainda bem que você ganha bem pra isso E eu uso ela no trajeto Trajeto esse que tem em torno de 30km de BR Cercada por vegetação rasteira A área rural Isso acaba favorecendo rajadas de vento em algumas ocasiões E quando vem muito vento lateral Acabo ficando em uma situação muito desconfortável Pois a impressão que tem é que o vento a qualquer hora Vai mudar de trajetória e me derrubar Com isso veio a dúvida de qual coisa fazer nessas situações Reduzir, manter a velocidade Eu ando sempre na faixa de 100km por hora E quando vem muito vento Eu fico com receio de reduzir a velocidade Tomar... Não sei se isso pode acontecer realmente Mas com sua experiência Talvez você possa dar alguma dica De quanto andar Vim na internet Chamou-se de direção para minha moto E ele pode tornar minha pilotagem mais segura das circunstâncias Sabe que outros acessórios podem melhorar? Olha que filha da puta Não sei quem que é Desde já agradeço a disposição Que você tem em ensinar tudo Que ensinou o seu canal Foi muito útil para me formar um bom piloto Prodente e seguro Acredito que por essas dicas suas Muitas vidas puderam ser salvas Parabéns e continuem assim com esse grande trabalho Obrigado filho É nozes Fica tranquilo Tamo together total Me dá o maior prazer em fazer isso também Você não tá ligado irmão Olha filho É o seguinte É... Essas rajadas de vento A única coisa que eu não queria estar Era com uma fat boy com roda fechada Porque dessas ai são foda Fim derruba mano Você fala caralho Mas é viga É... Se bem que é pesada pra caralho É uma viga né meu Se colocar ela assim numa construção de edifício Existe... Tornado Terremoto Caralho Olha o fruguinho aqui ó Caralho O café tava bem doce É... Bom filho A questão é o seguinte Existem várias formas de rajadas de vento E você tem que ficar esperto com todas elas Principalmente por exemplo Vem a lateral Tem a frontal E tem como você tá também Pô passa um caminhão E vem depois de uns 2 segundos aquela... Pum Ou então quando você tá Você tá no vácuo aqui Você sai daquela... Aí vem na lateral Depois você tá passando tal... Tudo isso você tem que ficar liso A questão é o seguinte O que que você tem que fazer? Vamos até a moto Fábio Ele é mais feliz do Brasil Essa é uma moto speeding Mas esse procedimento você vai fazer em qualquer moto Tá ok? Fele Tá... O que que eu fazia? Primeira coisa É... Não discuta com a natureza Então assim... Não encare o vento de frente O que que você tem que fazer? Você tá com a perna... Às vezes você tá meio com a perna... Sonolenta Sabe? Frapezinha Meia mole, meia dura e tal Você vai travar a perna aqui No tanque Vai travar ela no tanque Certo? Vai segurar firme o guidão Tá? De preferência diminuir esse espaço todo Tá? Vai segurar firme o guidão E vai dar uma carenada aqui Isso diminui o arrasto Fica um corpo único na moto Independente de speed Trail e etc Então... Que a diferença vai ser que você vai ficar um pouco mais... Mais ereto Um pouco mais... Mas... Primeira coisa Compacta tudo na moto Quando você tá com uma natureza Por exemplo... O que que muita gente faz? Não põe uma bolha pra diminuir o vento? Não sei o que... Pra ficar mais confortável isso Você tem que virar uma bolha Então você vai fechar bem a perna aqui Certo? Vai fazer força no tanque Uma força normal, claro Vai segurar bem aqui o... 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 Então... E vai trabalhar aqui O que que você vai... Trabalhar nesse momento? Vai trabalhar... É... Como que... Pera aí... Me fugiu a palavra aqui Alvinho... Calma aí que eu preciso lembrar dela Espera... 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 É você lembrar da primeira letra Que ela começa E dá um tempo pro cérebro Aí ela vem Aí depois da primeira letra Vem a sílaba E aí você se lembra Fica na ponta da língua É isso Então o reflexo É... É sério, viu? Pode pegar isso pra você É... Vai trabalhar o reflexo Vai deixar ele apurado Tá? E vai ficar a contato Pra sensações Então por exemplo Você vai segurar o firmequidão Só que... Você vai ter que tá ligeiro Pra fazer um movimento rápido Que ele fizer ao contrário Mas ele tem que tá Com reflexo rápido Porém um movimento lento Então por exemplo Começou a balançar muito Você vai firmar o guidão Com força Mas devagar esse... Esse firme Se você colocar um morceiro de direção Talvez ajude um pouquinho Sim Mas principalmente Segurar firme a moto E... A briga com os reflexos É... A resposta rápida na mente O que você deve fazer Porém aqui lento Certo? Então puta Começou a balançar Já travei aqui e tal Pô diminuiu A frente fica um pouquinho boba Tá? Fica... Deixa firme E deixa esse... Meio pelo Ele pode ficar Não vai te derrubar Então você deixa ele Firme aqui Tá? Se o vento vem de lateral É isso que você vai fazer Se ele vem de fronte Ou você tá... De fronte foi fora Se ele vem de frente É de fronte E... Ou você tá fazendo uma ultrapassagem O que que você faz? Trabalha uma... 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 Uma quilometragem Por hora Vai... 100km por hora Mas que o giro da moto Esteja alto Por quê? Porque daí você deixa Tração na rola traseira Com a tração na rola traseira A moto fica mais estável A frente Ela pode flutuar Mas a traseira Tem que estar firme no chão Entendam? Que ela que vai te guiar Em linha reta Certo? Então você deixa um giro Um pouco mais alto Deixa mais tracionado Aqui Faz a sua ultrapassagem Lembrando que quando você tirar Vai vir um frente De fronte aqui Você abaixa um pouquinho mais Abaixa um pouquinho menos Mas... Diminuir O seu tamanho na motocicleta Fazer que vire um corpo único Beleza? É isso Segura o guidão firme Trava a perna no tanque E movimentos com reflexo rápido Mas aqui A resposta é sutil É esse tema que você tem que fazer Tá bom filho? E... Claro... Se estava a 200km por hora Diminui né meu? Faz uma... Uma velocidade De segurança Que consiga deixar O giro da... Um pouco mais alto Que o normal né? Sempre de metade pra cima Pra ter tração na rola traseira E a moto não ficar mais boba É isso filho Essa é a dica Espero que tenha te ajudado também E filhos Eu encerro o vídeo por aqui Logo menos Mais um Durval Responde Com novas perguntas Novas possibilidades Novas dúvidas A vida ela é assim Ela é Um livro A ser escrito Onde as páginas estão em banco E você precisa de uma caneta Pode ser uma bique Pra não gastar muito Pra completar todas essas páginas Tá certo? Você pode fazer com lápis Depois você vai passar a caneta Eu não aceito prova em lápis É... Nunca teve essa no colégio? Não, vai fazer a caneta Eu não posso receber a prova lápis Tem razão professora Filhos é isso aí Let's together Aguado o próximo Em Chico e Trust Tchau 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 Tchau